Eu Caio No Swing 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 Cancarada, faço esse protesto em forma de oração Ave, mãe, filhos, primos, espíritos que habitam o planeta Façam fotos, criem versos, tomem atitudes Pra mudar a coisa que já tá pra lá de preta Eu tô cantando, você dirigindo O outro tá rezando, alguns se divertindo Muitos precisando, poucos conseguindo Se todos realizam algo, o mundo segue seu caminho Eu caio no swing, é pra me consolar É que essa vida não tá mole, eu faço assim para me segurar Mas se eu caio no swing, é pra me consolar É que essa vida não tá mole, eu faço assim para me segurar Se eu caio no swing, é pra me consolar É que essa vida não tá mole, eu faço assim para me segurar Se eu caio no swing, é pra me consolar É que essa vida não tá mole, eu faço assim para me segurar É que essa vida não tá mole, eu faço assim para me segurar